Uma mulher tenta fugir da central de flagrantes depois que foi detida roubando produtos em um supermercado. Tá vendo, meu primo? Segundo a polícia, ela estava tentando roubar produtos no supermercado, foi presa e tentou fugir ainda, né? Mas com o filho tem uns detalhes. Enquanto isso, você vê as imagens aí da prisão, aí se eu não estiver enganado, é na central de flagrantes, né? Como é meu primo? Ela correu no portão? Ah, ela estava no portão e correu? Correu, eu ia subir, eu ia botar no portão. Mas meu Deus do céu, que confusão, rapaz. Ela estava no lugar e foi bater, mas você não está de flagrante. E praticamente se entregou, né? Porque a polícia estava atrás? Olha aí, está aí o material que foi encontrado com ela. Pelos policiais e ela está zangada aí, viu? Ela está zangada. Pode olhar aí. Aí bem na entrada da central de flagrantes. E os policiais, claro, com a maior calma aí, tentando acalmar e, claro, usando só a força necessária para mantê-la quieta, calma e não causar nenhum tipo de ferimento. Tudo filmado, está aí. A ação tranquila dos policiais. Francisco Filho, vamos acompanhar agora com o Francisco Filho como foi essa história. Quem flagrou essa tentativa de roubo no supermercado? Algum funcionário? Câmeras do supermercado? Essa saída dela, tentativa de fuga, essa confusão toda, Francisco Filho. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Douglas. A todos que acompanham a nossa programação. Nesta mulher, que nós mostramos a imagem, ela estava tentando furtar seis peças de picanha, biscoitos e alguns doces de um supermercado ali na avenida Henriual de Carvalho, Zona Sul de Teresina, ali na entrada do Saci. Ela foi vista, interceptada pelos seguranças desse supermercado e chamaram a polícia militar. Douglas e amigos telespectadores. No momento em que ela estava chegando na central de flagrantes com a polícia, ela mesmo levando as caixas, onde ela tentava subtrair esses produtos, ela jogou as caixas no chão, ela não estava algemada, e correu. Um jovem que estava ali próximo à central de flagrantes conseguiu agarrá-la. E por pouco ela não escapou dos policiais militares. Ela jogou as caixas e saiu correndo. Nós temos imagens, vamos conferir. Olha só, uma situação inusitada aconteceu aqui na central de flagrantes. É comum as pessoas que são presas, detidas, virem e prestarem depoimentos, entrarem por essa porta aqui, certo? Desta vez, uma mulher acabou sendo presa por estar tentando subtrair várias peças de picanha, chocolates, biscoitos e outros itens dentro de uma caixa em um supermercado na zona sul de Teresina. Ela foi trazida aqui pelos homens da polícia militar do 6º Batalhão. No momento em que ela iria entrar aqui, ela jogou a caixa e saiu correndo, tentando fugir, escapar. Ela veio por aqui, correndo, os policiais atrás dessa mulher. Ela não teve a sua identidade revelada. E no momento em que ela tentava fugir aqui pela avenida, ela foi detida por um jovem que estava aqui, próximo a esse corrimão. Esse aí, mulher, o que é esse aí? Tá pesado, porque tá pesado. Eita, mulher, rapaz, a mulher correndo, ó. Eita, tá fugindo, rapaz. Bora acompanhar aqui. A mulher tá fugindo, ó. Eita, mulher. Foi, pega aí, ó. Foi, pega, ó. A mulher tá fugindo. Olha, ó. Foi, pega aqui, ó. Olha aí. Agora a mulher tava fugindo, jogou o sapo de picanha. Conseguiu fugir. Olha, ó. Olha, correndo aí. Fugindo, rapaz. Rapaz. Ela foi presa novamente, entrando aqui na central de flagrantes. Nós recebemos essa imagem, a polícia não quis comentar sobre esse caso, mas foi um caso inusitado, né? Que a mulher tentou fugir, escapou da polícia, ela não estava algemada, ela estava com a caixa, jogou a caixa no chão. Se não fosse um jovem que estava aqui, ela poderia ter escapado e fugido aqui do flagrante. A venda aí só gosta de produtos da melhor qualidade, viu, Douglas? Graças a esse jovem, ela não fugiu, né? O sentido dela era a Avenida Miguel Rosa, mas aí ela acabou sendo presa pela segunda vez e entregue à justiça. Nesse caso, nesse caso específico aí, eu queria que você comentasse detalhadamente. Seis quilos de picanha, assim, pra gente acreditar que é pra comer com fome, é difícil, né? Pois é, né? Essa é uma carne nobre, né? Do boi, uma picanha. Sim, pode falar. Nem todo mundo pode comer, né? Pode falar. Aliás, todo mundo pode comer, não pode é comprar. E aí, no momento que ela saiu desse supermercado, ela escolheu essas peças de picanha, ela escolheu esses doces, né? Nutella, tinha alguns pacotes de biscoito também caros e ela trazendo em caixas, né? Assim, a audácia dessa mulher, Douglas, né? Saindo desse supermercado, a gente sabe que hoje esses supermercados, além da vigilância, né? Do esquema de vigilância, tem todo um aparato. Existem também os vigilantes que ficam ali próximos, né? Observando tudo. E não deu certo, né? Esse furto dela lá, esse roubo. Furto, no caso. E aí ela foi levada para a central pelos homens do 6º Batalhão, que fica ali na área. Só que na central de flagrante está aí, ó. Tentou fugir, correndo. Só que a polícia não tinha o mesmo pique dela, né? Quem sabe poderia alcançá-la. Mas ela acabou sendo presa novamente e agora responde a justiça aí, nessa tentativa até de fuga, no momento que chegava na central de flagrantes.